Baila comigo garota Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Saca, 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 saca do abu DJ Sony para o game pra tocar Saca, 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 saca do abu Soca com carinho, soca do abu Sony no beat, remiss da E, não confunda Felope, 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 Felope na voz Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com rambu Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Ela fez bronze de fitinha, olha que o bilan tá safado Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Saca, 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 saca do abu DJ Sony para o game pra tocar Saca, 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 saca do abu Soca com carinho, soca do abu É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é poca Eu faço louco um jitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Tô indo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar louca Já separei uma grama que dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é poca Eu faço louco um jitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Barrelê no Tudei, da pliúca Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um rabo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai tomar o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor ainda É que tem luz, bebê É que tem luz, bebê É que tem luz, bebê Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama E se joga inteira em cima da cama I don't care Ela vem na cavalgada, toda tatuada Que chicana Que chicana Toma 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 Toma� Toma 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 Somo Paissa, Paissa Cavalo Paissa Cavalo Paissa Cavalo No meio de idas e vidas, se quiser voltar tu pode voltar a vida Tatuada, silicone na raba, no clima do México, México linda Grita, grita alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa é menina e tu desce na ponta Eu tô com o alfa nessa peça, mas só quer as peça Cara que rala o joelho pra mim No bem, no bem, conta, caixadado A manta por cima Conta por cima, cê talap! Ele que banca sua brisa menina e tu desce Ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da ponta Ponta da ponta da ponta da ponta Muah Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Toda vez a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Várias bebê, pra sentar pro pai Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no termanteio E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no termanteio Aumenta o som que hoje, aparece em limite Tem virote de whisky, mas bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou de matela Fata o piseiro, som de paredão, chama E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Eu vim dessa roupa e o piseiro é som de paredão E as bebês senta pro chefe Vem caindo de manteio A noite é nossa e hoje a noite promete Eu vim dançar o meu piseiro é som de paredão E as bebês senta pro chefe Vem caindo de manteio Avento só que hoje a parra é sem limite Tem virote de whisky, aí bota é pra gerar O paredão não tá, o morena só em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmantelar Vai WS Vai safadão Ó o balançado, bebê, ó Tá tão piseiro Rasga É o piseiro mais dançante do Brasil Deavis Santos, Fortaleza Que satisfação Obrigado sempre, você tá no convite, viu? DJ Lúcius DJ Lúcius Yeah A gente não faz música, faz hit Nã-nã-nã Vem pra cá, meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes, vem Vem pra cá, neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá, meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes, vem Vem pra cá, neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão Te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão Te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada Onde aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada Onde aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tuba não vai te pegar Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou sai Ninguém trata ela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Isso é bizarro Isso é bizarro A gente não faz música Faz hit Segunda É o DJ Lúcio Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia Tra tela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Segundo É o DJ Lúcio Duvido você assumir pro mundo inteiro que é só minha Que vai largar a vida de farrinha Que até já fala em casar comigo Se é verdade tudo que me fala Então fala pro mundo Que eu também deixo de ser vagabundo Pra virar seu romance infinito Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Se é seu amigo, parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Se é seu amigo, parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Duvido você assumir pro mundo inteiro Que é só minha Que vai largar a vida de farrinha Que até já fala em casar comigo Se é verdade tudo que me fala Então fala pro mundo Que eu também deixo de ser vagabundo Pra virar seu romance infinito Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Se é seu amigo, parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Se é seu bandido, seu cachorro Em cima da sua cama Se é seu amigo, parceiro Cara que você ama e faz gostoso Assume o nosso amor pro povo Assume o nosso amor pro povo Assume o nosso amor pro povo Fala por aí que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica, nunca foi romance Quando eu queria amor, você queria um lance Falo que compromisso é pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde, agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque Então se lasque Se tá com vontade de me assumir Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde, agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque Então se lasque Então se lasque É o dia de luz Hoje de apaixonado Hoje de apaixonado Tem que respeitar Fala por aí que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica, nunca foi romance Quando eu queria amor, você queria um lance Falo que compromisso é pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde, agora é tarde Quem tem dó é violão Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde, agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião se também vale Então se lasque É o dia de luz Hoje de apaixonado Hoje de apaixonado Tem que respeitar Meia noite várias garrafas de uísque Ainda tem três pra esvaziar Ela desconhece o tal do limite Não tem asas mas aprendeu a voar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve Calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida E na mente um vulcão Um beijo na boca Um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso Amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca Um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso Amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Hoje a vida pra ela tá leve Toda noite ela fica bem louca Liberdade porque a vida é breve Adrenalina deixa ela bem solta Não se apegue ninguém Vive livre além do comum Coração indomável e refém Não quer se envolver com qualquer um Ela é brisa leve Calmaria também é um furacão Tem nos olhos o doce da vida E na mente um vulcão Um beijo na boca Um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso Amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Um beijo na boca Um toque sem roupa Só mais uma aventura nessa noite louca Por mais um sorriso Amor proibido Traz mais uma garrafa pra ela secar Deixa ela viver Deixa ela voar 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 Daqui Uman Quando A Era A A Transcrição e Legendas Pedro Negri